Oi galera, 2022 foi um dos anos que mais vimos casais de famosos se separando. Já teve mês que mais de 5 casais de famosos anunciaram o término. Alguns términos foram amigáveis e outros foram só barraco. Veja agora quais famosos terminaram em 2022. Isis Valverde e André Rezende. O ex-casal estava junto desde 2016 e tem um filho de 4 anos. Eles anunciaram o fim do casamento em fevereiro. Lucas Lugo e Lorena. O ex-casal ficou junto por aproximadamente 8 anos e anunciaram o fim do casamento poucos dias antes do filho completar um ano de idade, em março. Yasmin Brunet e Gabriel Medina. Yasmin e Gabriel ficaram casados por apenas um ano e o relacionamento foi marcado por muitas tretas envolvendo a família de Medina. Gabi Martins e Thierry. Os cantores estavam juntos desde 2020 e até chegaram a noivar, mas em fevereiro desse ano anunciaram o fim do relacionamento. Kevinho e Gabriela Verciane. Kevinho e Gabriela ficaram juntos por aproximadamente 2 anos e anunciaram o término em fevereiro desse ano. Vanessa Camargo e Marcos Boaz. Vanessa Camargo e Marcos ficaram juntos por 17 anos e são pais de dois filhos. Eles anunciaram o fim do casamento em maio e logo depois Vanessa reatou o namoro com o dado do La Bella. Bianca e Fred assumiram o namoro em setembro de 2020 e anunciaram o fim em abril de 2022. Bianca e Fred são pais do pequeno Cris e deixaram bem claro que o motivo do término não foi traição. Shakira e Piquet. A cantora e o atleta ficaram casados durante 12 anos e são pais de dois filhos. O fim do casamento foi marcado por polêmicas e algumas fontes dizem que Piquet estava traindo Shakira. Rodrigo Santana e Júnior Figueiredo. O ator e o roteirista terminaram após ficarem casados por 4 anos. Eles disseram que o motivo do fim do casamento foi porque tinham sonhos diferentes. Jojo Tadinho e Lucas Souza. Jojo e Lucas ficaram casados por menos de um ano e em outubro terminaram o casamento. Mas logo depois reataram, porém não durou muito e terminaram definitivamente. No início de dezembro, Jojo Tadinho pediu medida protetiva contra o ex após ser agredida verbalmente. Gisele e Tom ficaram casados durante 13 anos e são pais de dois filhos. O suposto fim do casamento foi porque Tom não quis se aposentar e estava passando muito tempo longe da família. Além disso, também dizem que ele tinha um ritual de abstinência sexual, o que fez com que a relação esfriasse ainda mais. Isa e Sérgio Santos. Isa e Sérgio ficaram casados durante 4 anos e anunciaram o fim do casamento em outubro. Isa disse que o motivo foram os desencontros da vida e preferiu não dar muitos detalhes, mas elogiou bastante o ex. Lécia e MC Guimê. Lécia e MC Guimê foi um dos casais que mais surpreenderam o público ao anunciar o rompimento. Eles ficaram juntos por 7 anos e o término foi amigável. Não é à toa que até hoje eles vivem conversando e se declarando. Arthur Aguiar e Mayra Cardi. Entre idas e vindas e muitas polêmicas, mais uma vez Mayra Cardi e Arthur Aguiar terminaram o relacionamento. O fim foi anunciado em outubro. Rafael Cardoso e Mariana Bride. Rafael e Mariana ficaram casados durante 15 anos e são pais de dois filhos. Pelo que parece, o casamento acabou por causa de vacilos dos dois. Rafael disse durante uma entrevista que Mariana o perdoou várias vezes e ele também a perdoou. Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. Após aproximadamente 13 anos juntos, Carlinhos Maia e Lucas Guimarães anunciaram o fim do casamento. Apesar de terem terminado recentemente, Carlinhos Maia vive pedindo a Lucas para voltarem. Para saber tudo sobre os famosos, inscreva-se no canal e te espero no próximo vídeo. Você tem problemas com rugas, olheiras e linhas de expressão, mas não quer fazer cirurgia para resolver? Então conheça esse produto que vai melhorar sua aparência, aumentar a elasticidade da pele reduzir a celulite e ainda deixar suas unhas e cabelos mais saudáveis. O frete é grátis e com 30 dias você já verá os resultados. Mais de 30 mil pessoas já usaram esse produto e gostaram. O link está na descrição. Abertura Abertura Tchau, tchau.